Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Manu, esse aqui é meu Fusinária, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Bom galerinha, o vídeo de hoje vai ser pra gente ver galera o que que acontece Se a gente cair aqui entre a Bimazaca, rapaziada Morra cair aqui em cima, o que que acontece se a gente cair aqui em cima, rapaziada? Tem tempo que eu tô querendo ver isso, mano, e eu vou trazer várias outras novidades aqui no Free Fire, beleza? Então galera, meu conteúdo agora tá só focado no Free Fire, mas depois eu vou trazer outros jogos pra vocês Sendo que o canal, o meu canal é o único que me fez, né? Então vamos que vamos galerinha, deixa eu ver aqui ó Vou cair aqui já, sou o primeiro Cara cair aqui eu acho, mano, não sei Não, deve ter mais vídeos que já caíram aqui, né galera, mas Bora ver o que que acontece se a gente cair aqui, rapaziada Vai ter um vídeo, mano, o que que é esse vídeo? Galera, será que eu... Mano, que loucura galera, que loucura mano Meu, vou ter que tirar até um print aqui galera, pra não fazer de capa, hein? Tirei o print aí pra não fazer de capa já, galera, vamos ver, vai Aqui tá top, hein rapaziada Dá pra andar aqui, vamos ver, vamos descobrir aqui, hein? Aqui Tem nada a ver, mano Eu quero saber, galera, pra descer, mano Pra descer o negócio deve estar louco, hein? Aqui dá mais um ringue, hein galera Não é que faz uma sala personalizada, mano Aqui é um bônus pra sala personalizada, hein? Tu, tu, tu Tá, você já toma soco aqui, já bate de um lado, já pula no outro Aqui dá um belo hangue É ringue, é o hangue que fala Galera, vamos ver se a gente for pra gente descer, mano Vamos ver se a gente achou alguém aqui primeiro Cara, é muito alto, meu Meu Deus, achei que eu ia cair lá embaixo Galera, é muito alto esse negócio aqui, mano Essa parada aqui, muito alto Então galera, vamos ver o que que acontece Se a gente cair aqui É... Como é que eu falo desse negócio aqui, mano? Não sei o nome dessa parada aqui Vou... Deixa eu ver aqui No centro Vou falar do centro, tá ligado? No centro da Mimaza Caramba, mano Muito topo, galera Dá pra ver tudo aqui, mano, olha Dá pra ver quase o mapa inteiro, mano Quase que eu caio lá embaixo ainda, hein? Galera, vamos ver se tem como descer, mano Vou descobrir como descer, beleza? E após eu descer aqui, galera Se eu morrer Eu finalizo o vídeo, beleza? E se eu continuar vivo aqui, mano Eu continuo com o vídeo, tá ligado, galera? Opa A gente tá dando bala aqui, ó Vou esperar aliviar um pouco aqui, galera Porque se eu conseguir ficar vivo Eu quero me matar ali, ó Na casa ali tem um, ó Quer ver, ó Meu celular tá bugando o milagre Porque ele não tá bugando agora, hein? Senão eu já ia cair aqui Olha, nessa casa aqui, galera Tem um, ó Se eu matar aqui em cima também Vai ser metade pra ele, hein? Vamos lá Então galera, eu vou pular, mano Eu vou tentar pular aqui Pra eu ver como é que vai ficar, hein, galera Meu Deus, mano Ó o céu O gráfico do céu tá muito lindo, velho Tá, então vamos ver Vou tentar pular devagarzinho Não vou pular, pular pra morrer, não Vou tentar pular pra me sobreviver You're never gonna make it You're not good enough There's a million other people With the same stuff You really think you're different Man, you must be kidding Think you're gonna hit it But you just don't get it It's impossible It's not probable You're responsible Too many obstacles You gotta stop it, yo You gotta take it slow You can't be a pro Don't waste your time no more Who the fuck are you To tell me what to do I don't give a damn If you say you disapprove I'm gonna make my move I'm gonna make it soon And I'll do it Cause it's what I wanna fucking do Cause all these opinions And all these positions They come in their millions They blocking your vision But no, you can't listen That shit is all Man, I'm with 10 HP Galera, I think Se eu continuasse Nos cantinhos Galera, eu acho Que eu conseguia, mano Eu acho Que eu conseguia, tá ligado? Julia, a Julia Não matou ninguém, não Eu tenho o observando aqui Galera, nossa, mano Ficou top Gostei, gostei Então, galerinha Vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero que vocês gostem Eu espero que vocês gostaram Do vídeo Se gostou, deixe seu like Compartilhe aí Com seus amigos aí Bora bater A meta de 2 mil inscritos Nesse ano, galera Bora ver se a gente consegue Até 2 mil e 500 Vamos ver, vamos ver Então, rapaziada Eu vou finalizando o vídeo Por aqui mesmo Se gostou, deixe seu like Até o próximo vídeo Falou E fui E aí E aí E aí